Música No mundo, estima-se que mais de um bilhão de pessoas sofra por falta d'água. E a cada dia, milhões de toneladas de esgoto não tratado são jogadas nos rios e nos oceanos. Esse é o tema do Congresso da Organização das Nações Unidas sobre o Dia Internacional da Água em 2017. Hoje, 22 de março, o Espaço Unisanta está começando. Hoje no Espaço Unisanta teremos judô. Música O time de judô da Santa Cecília está maior. Vamos apresentar para vocês Kailane Valentim. Quem olha para essa garota sorridente não imagina o que ela é capaz de fazer quando veste o kimono e vai para o tatame. Acabou de completar 13 anos e é a mais nova atleta do time de judô do Santa Cecília. Ela luta desde os 3 anos. Possui aproximadamente 70 medalhas, sendo que mais da metade são de ouro. Tem uma rotina forte de treino. Preparação, técnica, física. De correr todos os dias, ter treino técnico todos os dias, físico todos os dias, faço academia todos os dias, treinos são todos os dias. Não tenho o que falar que é todos os dias. Somente em 2016, a atleta foi campeã do Pan-Americano, disputado na República Dominicana, campeã brasileira e tetracampeã no Campeonato Paulista e nos Jogos Escolares do Estado de São Paulo. Esse ano já conquistou o tricampeonato do torneio Yokichi Kimura. Quem vê esse currículo em todo, não imagina como ela conheceu o esporte. Eu gostaria muito que ela tivesse feito balé, né? Comprei tudo rosa, roupinha toda cor de rosa para ela fazer balé. Só que a professora do balé me chamou depois de duas, três aulas de judô e disse que ela não levava jeito para o balé. E tinha umas mocinhas que eu acompanhava no balé e no judô, uma delas praticava judô. E quando acabava o balé, a Kailani ia junto para o judô e ficava na beirinha do tatame imitando tudo o que a professora Seisei ensinava. E aí a Seisei me pediu para que colocasse ela, a princípio eu fiquei com muito medo de ela se machucar. Só podia com quatro anos, aí a professora autorizou com que a Kailani entrasse com três anos e seis meses para o judô. Mesmo sendo uma menina muito pé no chão, Kailani sonha com as Olimpíadas de 2020. Às vezes eu até sonho com isso. Eu tenho uma passarela de casa que desde pequenininha, minha mãe guardou o negócio, eu estava de repente sentada desenhando, né? Aí eu desenhei e eu não potei nas Olimpíadas, aí está lá guardadinho lá. É meu sonho chegar lá um dia, acho que vai ser muito emocionante para a minha família toda, né? Por eles terem ajudado, eu tenho que agradecer muito a Deus e a muito meus pais. Meu sensei, por ele estar todos os dias contando comigo, porque eu sei que um dia eu vou chegar nas Olimpíadas, eu tenho, eu posso chegar nas Olimpíadas, mas vai ser muito difícil. E eu vou me dar tudo de mim para conseguir chegar lá um dia. Mais fotografia. No Cá Entre Nós de hoje você vai conhecer algumas curiosidades de Roberto Conda. Eu ministro curso, meus cursos particulares, dou aula aqui também na faculdade. Quando surgiu os cursos de comunicação, eu dava aula de fotojornalismo também e publicidade. Atualmente eu dou aula de fotopublicitário. E além disso eu tenho, lógico, meu estúdio, tenho minha firma e eu ministro já há muitos anos meus cursos particulares. Na época que eu estava começando na fotografia, a fotografia era um mistério. Quem sabia, não ensinava. E para você saber uma coisinha, nossa, com aqueles fotógrafos que já tinham nome, era um parto. Eles não revelavam. Mas eu encontrei uns e outros que na época começavam a me dar uma luz. Para mim, aprender fotografia, eu comprava muitos livros, mas a maioria, o quê? Em inglês, né? E aí você, era complicado. E quando eu encontrava um livro em espanhol, eu levantava a mão para o céu. Mas é aquilo, né? Você começa a ler e ler, mas é como começa aquela parte técnica. Quem gosta de fotografia e já pegou até o simples manual da câmera e começa a ler, porque uma hora ele para de ler, porque não entende uma série de coisas. Eu acho que pela dificuldade que eu tive para aprender, então hoje, nossa, é com muito prazer que eu ministro os cursos, porque realmente é muito gostoso você passar um pouco do seu conhecimento e deixar esse legado para as pessoas que gostam dessa arte da fotografia. O gostoso da fotografia, vamos entrar no canto do fotojornalismo, especificamente, foi uma matéria que nós pegamos, que caiu, né? Depois da reunião de pauta, foi a falta dos tickets de leite, né? Que as pessoas carentes recebiam do governo do estado de São Paulo. Aí o repórter pegamos, pegamos, estamos lá com dois, três tickets, que realmente aquilo é o que estava faltando, que o pessoal não tinha recebido. Aí nós fomos lá verificar. Tinha as mães chorando, né? Falando que realmente já fazia uns dias que não tinha recebido e não tinha mais o que dá para as crianças. Fotografava a mãe, ia chorando aquela coisa, mas para mim eu falava, nossa, essa não é a foto que vai ilustrar essa matéria na página do jornal do dia seguinte. Quando eu olhei assim, mais adiante, eu vi duas criancinhas, devia ter quatro, cinco aninhos, gêmeos, todas sujinhas, só de cuequinha, sentado no degrauzinho de uma casa toda, o local era todo de areia, sentado. Aí eu estava com aqueles tickets lá, peguei do repórter, fui lá e veio para as criancinhas. Segura para o tio. Eles seguraram, os dois com as cabecinhas, um encostado na outra e eu fiz a foto. E aquilo lá, justamente, caiu na mão das pessoas certas em São Paulo. Gente, em uma semana, abasteceram toda a comunidade com os tickets novamente. Então, realmente, dentro do jornalismo, é uma coisa muito gostosa que você, dentro da fotografia, ou até a matéria que você vai fazer, você realmente consegue ajudar a quem precisa. Então, primeira coisa, faça aquilo que você gosta, tá? E depois se dedicar e procurar o quê? Conhecimento. Ele saiu de Salvador para o Circuito Nacional. Conheça agora um pouco da vida do artista, que por meio de suas canções, retratou a cultura do povo baiano. Cantor, pintor, compositor e violonista. Dorival Caymmi foi um homem de muitos talentos. Ele marcou a história da música popular brasileira com estilo próprio na composição de sambas que falavam de amor, mulheres e tradições baianas. Nasceu em Salvador, em 1914. Teve o primeiro contato com a música na infância, ouvindo parentes tocando piano. A paixão era tanta que ele começou a cantar no coral da igreja e descobriu depois o dom da composição. Foi com 20 anos que Caymmi estreou em programas da Rádio Clube da Bahia, cantando músicas no violão que aprendeu a tocar sozinho. Alguns anos mais tarde, em 1930, conseguiu um programa próprio, Caymmi e suas canções praieiras. O nome foi usado no primeiro álbum da carreira também. Oito anos depois, após ser incentivado pelo diretor da Rádio da Bahia, Dorival se mudou para o Rio de Janeiro. Conseguiu emprego, começou a estudar direito, mas nunca deixou a música. Foi apresentado ao diretor da Rádio Tupi, onde começou a ficar conhecido do grande público ao participar do programa Dragão da Lua Larga, cantando a música O que é que a baiana tem. A canção de grande sucesso foi interpretada por Carmen Miranda, anos mais tarde, no filme Banana da Terra. O que é que a baiana tem, tem troço de seda, tem, tem brinde de ouro, tem, corrente de ouro, tem, tem pano da costa, tem, tem saia encomada, tem, sandália enfeitada, tem, só vai no confin quem tem. O que é que a baiana tem, só vai no confin quem tem. Um ano depois, Caíme dá mais um salto na carreira. Conquista um espaço na prestigiosa Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Foi lá que conheceu Estela Mares, com quem se casou e teve três filhos. Dorival Caíme morreu em 2008 por falência múltipla dos órgãos. Em 60 anos de carreira, gravou cerca de 20 discos e muitas músicas foram interpretadas por cantores como Gal Costa e Maria Bethânia. Os filhos Nana, Dori e Danilo Caíme também são cantores, assim como a neta Alice Caíme. A importância de Dorival na música é tanta que várias homenagens foram feitas. A escola de samba carioca Mangueira interpretou o enredo Caíme mostra ao mundo o que a Bahia e a Mangueira têm. O documentário Um Certo Dorival Caíme, de Aloysio Didier, foi apresentado na 40ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. O programa vai terminando aqui. Não se esqueça que você continua com a gente no Facebook Espaço Unisanta. Amanhã, mais novidades aqui na Santa Cecília TV. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho